Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre a divulgação dos gabaritos do concurso na área da educação da Prefeitura de Santo André. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para os concursos de Guarulhos, Peruíbe, Rio Grande da Serra, também Campo Limpo Paulista, eu tenho as minhas apostilas, vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para a compra dos materiais. E para você que está procurando algum curso para algum desses concursos, eu tenho para indicar para vocês o curso JAPASSEI, com o meu cupom de desconto JéssicaPereira15, tudo junto, você ainda ganha 15% de desconto e você pode testar a plataforma durante 3 dias para você testar, ver como é que funciona, para depois comprar o curso. Vou deixar na descrição do vídeo o link da comunidade do JAPASSEI e também o meu cupom de desconto, beleza? Hoje, nessa quinta-feira, saiu os gabaritos da prova que teve no último domingo da Prefeitura de Santo André. E como eu tinha comentado nos dois vídeos de correção dos conhecimentos específicos da prova de PEB1, eu ia fazer um vídeo comentando gabaritos, se tinha alguma questão para recurso, se tinha alguma coisa divergente com a minha correção. A única questão que está divergente com a minha correção, que foi um erro meu, que inclusive eu coloquei até nos comentários fixos da parte 1, uma observação, que a questão 40, eu tinha falado que a resposta correta era a letra D. E, sistematicidade, porém a resposta correta é a letra E, continuidade. Tanto que no vídeo de segunda-feira, a explicação que eu dou da questão 40, toda a minha explicação é falando da continuidade. Eu não sei porque eu fiquei na minha cabeça de sistematicidade. Porque assim, a primeira parte, assim que foi disponibilizado os cadernos de provas e compartilharam comigo, eu já fui gravar, então eu não tive muito tempo de pesquisar mais profundamente as 10 primeiras questões. Já na terça-feira eu já tive, tanto que as questões de terça-feira estão de acordo com o gabarito, certo? E por que é continuidade? Eu revi aqui os meus resumos que eu tenho dessa obra da Zilma de Oliveira, que eu até separei aqui para vocês, inclusive todas as questões da correção, eu separei aqui a explicação de cada uma no roteirinho, que depois eu fiz lá nos dois vídeos, né? Então, a questão 40 é a continuidade. Por quê? Qual que é a diferença do registro de atividades para o projeto? Enquanto o registro das atividades podem ser pontual e esporádico, o registro de um projeto realizado de forma contínua e abrangente, acompanhando o desenvolvimento das crianças ao longo do tempo. Ele busca capturar as diferentes fases e momentos do projeto, permitindo uma visão ampla das aprendizagens e contribuindo para uma análise mais completa e reflexiva do processo educativo, certo? Então, a resposta da questão de número 40 é a alternativa aí mesmo, que eu já tinha retificado lá na parte 1, como também no gabarito que eu deixei na descrição do vídeo da parte 2, beleza? E, de resto, não está nada divergente. A questão de número 31 eu já tinha explicado e retificado ela já na parte 2, certo? Então, eu vou comentar aqui de novo. Então, no final das contas, tirando a questão de número 40, as outras questões da minha correção estavam todas corretas, certo? E não tem nenhuma questão que caiba recurso na parte dos conhecimentos específicos no cargo de PEB-1, certo? Outro ponto importante em relação aos recursos, se caso você ache que tenha alguma de conhecimentos específicos que deva ter recurso, ou matemática, ou informática, embora eu vi as correções de matemática e informática de outros professores, e também não cabe recurso do gabarito, certo? Mas, se mesmo assim, você quiser pedir, você pode, tá? Aqui no edital de Santo André, diz que todo recurso você pode interpor em dois dias úteis, contando a partir do primeiro dia útil subsequente. Então, se o gabarito saiu hoje, a partir de amanhã, e como são dias úteis, você terá até segunda-feira para pedir recurso, lá no site da UNESP, na área do candidato, na parte de recursos, vai estar aberto para vocês a partir de amanhã, certo? Outro ponto importante é que teve um comentário aqui na parte 2, que uma professora, ela teve dúvida em relação à questão de número 47 da Tereza Mantuan, que era em relação diferenciar para incluir. É possível quando? Porque ela comentou que não é possível adaptar as atividades. Assim, a Tereza Mantuan, ela é totalmente contra essa questão de adaptação. E a alternativa B, que é o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa, qualquer, está no gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação, é exatamente que está lá no artigo, certo? Que é aqui, ó, diferenciar para incluir. É possível quando o aluno ou beneficiário de uma ação afirmativa, qualquer, estiver no gozo do direito de escolha ou não dessa diferenciação, que é o artigo que estava na bibliografia de vocês. Diferenciar para incluir ou para excluir? Por uma pedagogia da diferença, certo? Eu já tinha explicado na correção que a autora, ela é contra essa questão da adaptação, e dependendo da deficiência, ele pode escolher ou não o atendimento da educação especial, né? Então, a questão de número 47, realmente, a alternativa B é a que está correta, certo? E amanhã, eu não tinha prometido, mas eu vou conseguir ter tempo amanhã para fazer a correção dos conhecimentos específicos do agente de desenvolvimento infantil. Então, amanhã, ao final do dia, eu vou lançar a correção. E como ainda estaremos no período de recurso, então ainda dá tempo, e vamos ver se tem alguma questão que possa ter recurso ou não para o ADI, certo? Deixe aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, se os vídeos aqui no canal, ou a pochila, caso você adquiriu de Santo André, em algum dos cargos aí que eu tinha disponível, ajudou vocês. Também se vocês gostaram aí das correções. Na próxima vez, eu vou tentar, mesmo que demore, mas tentar me aprofundar, não fazer assim, de bate-pronto, para não ter erros na próxima vez. Foi o primeiro que eu fiz, sem ainda o gabarito ter sido lançado. Como eu tinha falado, era um teste aqui para o canal, certo? E também, em relação aos próximos passos do concurso, não tem no edital um cronograma, então ainda não tem uma data que vai sair o gabarito definitivo, o resultado contra o gabarito, classificação prévia, também a correção das redações, certo? Em relação à nota de corte para ter as redações corrigidas, para o PEB1, eu acredito que todos que, pelo menos, fizeram 50 pontos a metade da prova, e não zeraram nenhuma matéria português, matemática, informática, ou os conhecimentos específicos, terão a redação corrigida, ficarão dentro dos 4.500 mais os empatados. Porque, olhando o site Olho da Vaga, que tem o ranking, que, inclusive, não foi atualizado, pelo menos até agora que eu estou gravando, atualizado com o gabarito preliminar, mas, olhando o Olho da Vaga, pelo ranking, que tem mais de mil inscritos para o PEB1, dá para ver que quem tirou 50 pontos está na colocação 900 e alguma coisa. Portanto, eu acredito que, tirando 50, e não ter zerado nenhuma matéria, dá sim para ficar entre os 4.500 e ter a redação corrigida. E também eu vi pelo ranking do Olho da Vaga que muita gente zerou a informática. É claro, quando atualizar o gabarito, a gente vai ver mesmo se zerou ou não. Mas, pelos comentários nos grupos, do pessoal, muita gente, felizmente, zerou a informática. E, mesmo indo bem na prova objetiva, já está eliminado do concurso. Bom, eu espero ter ajudado vocês. E de mais novidades que eu tive aí de Santo André, eu trago aqui para o canal. Até a próxima. Tchau! Tchau!